Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Nessa noite eu vou orar com você e por você o poderoso Salmo 91. Mas eu tenho uma revelação de Deus para te entregar. Escute o que eu vou te falar. Vai ser incrível, vai ser perfeito o que Deus vai fazer na sua vida. Vai ser incrível, vai ser perfeito o que Deus está para fazer na sua vida. Mas o Senhor mandou eu te dar um recado. Aí você pode se perguntar, para mim é para você. Porque Deus não erra, Deus não se equivoca. Ele sabe com quem Ele fala no momento exato para falar. O que Ele está para fazer na sua vida vai ser lindo, vai ser perfeito. Mas Ele mandou te falar algo. Ele mandou te dizer, você que está agora aqui ao vivo e quem vai assistir em qualquer outro horário. Ele mandou te dizer que Ele não está com pressa. Ele mandou te dizer que vai ser lindo, que vai ser perfeito. Mas Ele não está com pressa. Ele mandou você acalmar o seu coração. porque não vai ser da sua forma. Eu estou aqui como um profeta. Você pediu uma resposta a Deus. Você tem pedido uma resposta a Deus. E Deus decidiu hoje usar a minha boca para falar contigo. Deus não está com pressa. A preocupação de Deus não é fazer logo. A preocupação de Deus é fazer da melhor forma para você. Porque o que Deus vai fazer vai ser bom, vai ser perfeito e vai ser lindo. E vai ser para a glória dEle. O Senhor manda te dizer para você acalmar o teu coração. Não queira, não queira que as coisas aconteçam na sua hora, no seu tempo e no seu momento. Por isso que muitas vezes o seu coração é tomado por uma tristeza. Por isso que muitas vezes o seu coração, eu estou aqui debaixo dos dons espirituais, tá? Debaixo das divinas revelações. Eu estou arrepiado aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus me usando. Por isso que muitas vezes o seu coração é tomado de uma tristeza. Escreve aí se eu estou mentindo ou estou falando a verdade. Se eu sou profeta ou não. Por isso que muitas vezes o seu coração é tomado por uma ansiedade. Uma angústia. Sabe por quê? Porque as vezes você quer que venha a ser feito na sua hora, no seu momento. Aprenda a esperar. Deus mandou te dizer que Ele não está com pressa para fazer. Porque a preocupação dEle não é fazer. Só fazer de qualquer forma. A preocupação de Deus é fazer da melhor forma para você. Porque a Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele abrir, ninguém vai fechar. Quando Ele fizer, ninguém vai desfazer. Quando Ele fizer, vai ser perfeito na tua vida. Aleluia. Você que está ao vivo agora aí, vai tomando posse. Escuta o que eu estou te falando. Eu vejo Deus trazendo, trazendo as provisões necessárias que você precisa para a sua resposta chegar, para a sua vitória acontecer, para o cenário mudar na tua vida. Mas você precisa tirar a ansiedade. Vou repetir, Deus não está com pressa. Ele quer fazer perfeito. Porque tudo que Deus faz, ovelha querida, aleluia. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável. Tudo que Deus faz traz paz. Tudo que Deus faz traz alegria. Escuta o que eu vou te falar. A Bíblia diz que Marta, ela foi buscar o milagre no Senhor Jesus para o irmão que estava morto. E ela pediu por tudo para o Senhor Jesus ir onde Lázaro estava doente ainda. Lázaro estava doente. Ela pediu para o Senhor Jesus ir lá. Mas o Senhor Jesus não foi no primeiro dia, não foi no segundo dia. A partir do terceiro dia que ele começou a ir até lá. E ele chegou depois de quatro dias. E quando ele chega lá, Marta diz, Senhor, agora não tem mais jeito. Meu irmão já morreu. Se o Senhor tivesse vindo antes, não teria acontecido isso. Escute, se o Senhor não tivesse vindo antes, não teria acontecido isso. Sabe o que ela quis dizer? Se o Senhor viesse quando eu te chamei. Se o Senhor viesse quando eu te pedi. Se o Senhor fizesse quando eu orei. Se o Senhor fizesse no meu tempo, na hora que eu pedi, na minha hora, no meu momento, ele não teria morrido. E o Senhor Jesus disse, Marta, não tenha medo. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Ele quis dizer, não é no teu tempo. É no meu tempo. Quem faz sou eu. Quem opera sou eu. Quem abre sou eu. Quem fecha a boca do leão sou eu. Quem abre o mar sou eu. Quem pisa na cabeça da serpente sou eu. Quem derruba o adversário sou eu. Quem cega o inimigo sou eu. Quem prepara a mesa sou eu. Quem faz o cálice transbordar sou eu. Sou eu que dou a última palavra. Eu estou arrepiado aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Quem está sentindo aí também, escreve aí agora para dar legalidade a Deus. É na hora de Deus pedir uma resposta. A resposta está aqui agora. Ele manda te dizer, vou fazer, vai ser lindo e vai ser perfeito. Mas não é na sua hora. Porque da forma que você quer, no seu tempo vai ser qualquer coisa. No meu tempo, diz o Senhor, vai ser perfeito. Quando eu fizer, quando eu te entregar, ninguém rouba, ninguém toma, ninguém derruba. Aprenda a confiar. Aprenda a descansar. Não é da tua forma. Não é como você quer. Deus não é homem. Ele é o teu Deus. Que está acima de você. O dono da última palavra. O tempo do problema não diminui o poder de Deus. Não importa. Se o teu problema tem um dia, dois, um ano, não importa. Deus é Deus. Quando ele abrir a boca e determinar o seu milagre, o seu milagre acontece. Você entende o que eu estou falando, ovelha querida? Quem entende, escreve aí. Eu estou entendendo. Quem entende, escreve aí. Eu estou tomando posse. Você entende? Eu quero que você escreva o seu nome também. Escreve no comentário o seu primeiro nome. E a frase. No tempo de Deus, tudo vai se cumprir. Aleluia. Escreve aí. No tempo de Deus, tudo vai se cumprir. Estou vendo que tem pessoas fazendo aí o propósito do Salmo 20. A pastora está pegando o nome de vocês, tá? E eu vou colocar no azeite. Na oração também eu vou orar por todos que estão honrando a obra de Deus. Os que estão ao vivo honrando a obra de Deus. Com seus dízimos, suas ofertas. O propósito do mais que vencedor, que Deus te prospere. Essa obra é uma obra séria, que tem resgatado vidas. E as ofertas que vocês estão dando aqui ao vivo, está indo para a igreja de São Paulo, que está em reforma, para ser inaugurada. E vai ser lindo o que vai acontecer. Amém? Então confia. Já escreveu o que eu pedi? Já escreveu? Ok. Deixa eu falar uma coisa também. Não esquece de deixar o seu gostei aí. E você, que está me vendo pela primeira vez, está me vendo pela primeira vez, não me conhece. Muito prazer. Eu sou o bispo Bruno Leonardo. Não acredito em coincidência. Eu acredito na vontade de Deus. Se você está recebendo essa oração que eu vou fazer, é porque Deus está vendo que você está carente de oração. Que só você não vai vencer. Por isso que Deus está me apresentando a você. Eu serei profeta de Deus na sua vida a partir de hoje. Todos os dias estarei orando por você. Às 5 da manhã. Às 18 horas agora. E também à meia-noite. Amém? E pra você receber as orações, você precisa se inscrever aqui no meu canal. O canal Bispo Bruno Leonardo. Não se preocupe que você não vai pagar nada. É gratuito para se inscrever, tá? Agora você precisa se inscrever agora. Agora, aqui embaixo tem a palavra inscrever-se em letras vermelhas. Tá vendo? Clica aí agora. Mas tem que ser agora. Clicou? Quando você clicar, vai aparecer o símbolo de um sininho. Logo depois, você vai clicar no sininho. Vai aparecer a palavra todas. Você clica também. Pronto. Já se inscreveu no meu canal. Vai ser só bênção e só vitória. Quero agradecer as minhas ovelhas de todo o coração. Minhas ovelhas que sempre têm tirado o print aqui das orações. E me marcado nos stories do Instagram. E têm dito as experiências. E têm pedido para os seus amigos, seguidores, conhecer o canal. Eu tenho recebido muitas pessoas, testemunhos de pessoas que não conheciam o canal. E passou a conhecer pela indicação de alguém pelo Instagram. E eu recebo relatos. Falo assim, eu ouvi a sua oração e parece que o Senhor estava dentro da minha casa, sabendo o que eu estava passando. Porque o Senhor falou tudo. Parece que alguém falou o que eu estou passando para o Senhor. Mas não é alguém. É o Deus. O Deus dos céus e da terra. O Deus da Bíblia. A Bíblia diz que Ele é o Deus que revela aos seus servos os profetas. Então, Deus vai me usar muito para falar com você. E que Deus te use para você falar dEle para outras pessoas. Esse canal aqui eu não falo de religião. Até porque eu não acredito que religião salva ninguém. A religião verdadeira é amar Deus e ajudar o próximo. Só essa. Essa é a religião verdadeira. Não importa de qual religião você é. Aqui falamos de um Deus vivo. De um Deus verdadeiro. Que só em falar nele, ó. Eu sinto a presença dEle e me arrepio. Ele está aqui. Está aqui nesse ambiente. E está aí com você também. Amém? Deus abençoe. Você sempre está tirando print, marcando nos seus stories. Tem gente que está fazendo vídeo nos stories, me marcando e dizendo Olha, acompanhe o canal. Deus abençoe. Você mostra que você não tem vergonha de falar de Deus. Não tem vergonha. Até porque aqueles que se envergonharem do Senhor Jesus, Ele diz que Ele vai negar diante de Deus e diante dos anjos. Está na Bíblia. Nunca tenha vergonha de falar daquele que é o único. Que nos piores momentos vai estar do seu lado. O Salmo 91 diz aqui, ó. Na sua angústia, eu estarei com Ele. Não tenha vergonha de falar daquele que na sua angústia vai estar do seu lado. Já esteve muitas vezes. E se precisar, vai estar todas as vezes do seu lado. Amém? E quando acabar esta oração, eu quero que você compartilhe esta oração. Amém? Vamos orar agora o poderoso Salmo 91. Eu creio. Não está demorando. Sua bênção não está demorando. É porque vai acontecer no tempo de Deus. E no tempo de Deus vai ser lindo e vai ser perfeito. Escute. No tempo de Deus vai ser lindo e vai ser perfeito. Antes de orar, prepare um papel. Não precisa ser agora, não. Depois da oração. Prepare um papel. Prepare uma caneta. Um papel totalmente limpo. Sem nada escrito. E escreva. Escreva o problema que hoje tem mais tirado. Sua paz, seu sono, sua alegria. Escreva. E me aguarde hoje meia-noite. E vou entrar aqui com a direção para você fazer com esse papel. Não pode ter nada escrito. Nem o seu nome. Somente o problema que está tentando tirar sua paz, sua alegria e o seu sono. Meia-noite eu vou entrar aqui. Vai ser forte. Tá? Vamos orar. O Salmo 91. Põe o seu celular para te lembrar dez minutos antes da meia-noite. Para você não esquecer, tá? Antes desse mês acabar. Esse problema acaba primeiro. Creia, confie. Vou estender a mão para você. Salmo 91 está aberto aqui na minha frente. Vou orar com você e por você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Minha ovelha querida e amada que eu tanto amo, descanso teu coração. Quem te prometeu garante a tua vitória. Eu sinto uma alegria agora tomando meu coração. Essa alegria do seu testemunho, tá? Que está para acontecer. Seu testemunho já está sendo gerado. E vai ser lindo para a glória de Deus. Amém? Eu quero que você agora, que já tomou posse da oração, você vai compartilhar essa oração, tá? Quem pode, me marca nos seus stories. E além disso, compartilha pelo WhatsApp. Compartilha com no mínimo 23 pessoas essa oração de hoje. Tenho certeza que vai abençoar a vida de milhares de pessoas. Minha ovelha querida e amada, meia-noite eu volto, tá? Que Deus e o céu te guardem. Que Jeová Rafa te abençoe.